tchau pessoas eu quero fazer um vídeo agora os 10 motivos pelo qual tu não deveria vir morar na itália gente uma alergia tremenda eu não sei se dá pra ver no vídeo mas aqui tem assim parece que é parece que tá levando disse meu marido igual chuva mais flutuante assim no ar gente não sei se não dá pra ver não no vídeo é impressionante é uma coisa impressionante os olhos o óleo lacrimejado nariz entupido eu odeio ficar de máscara não é por causa do coronavírus é por causa da alergia isso aqui deixa a gente com falta de ar é uma coisa impressionante então um dos motivos para você não vir morar na itália ou então fugir daqui na primavera é alergia segundo motivo pra você não vir morar na itália é que aqui a gente não se sente em casa então se você gosta de viver na casa dos outros você vem porque aqui a gente não se sente em casa brasileiro não se sente em casa é raro brasileiro que fala não aqui tal minha irmã por exemplo teve uma época que ela dizia eu nasci no país errado tinha que ter na sedeira na itália que aqui eu me sinto em casa que é isso aqui é aquilo outro né então a terceiro motivo pra você não morar na itália é que você não é italiano que eu acho que é um motivo bem válido muitas vezes você pode ser recriminado entendeu quarto motivo seria esse também a a preconceito nem o preconceito o conceito que o italiano tem do brasileiro é que não gosta de trabalhar é que descansado é que é pouco de bom é que é viado gay essas coisas lá tudo então esse seria o quarto motivo quinto motivo é que se você não for casado ou casada com brasileiro você vai ter que aprender como se vive e o italiano né dentro da casa do italiano é diferente tem a mas dentro da minha casa faço o que eu quiser não é assim não tá não é assim não porque quando a pessoa fala do teu lado ai que música alta é que isso que aquilo que aquilo outro você na hora pode até é não entender como como uma coisa ruim mas com o passar dos anos você vai ver que você não tem liberdade de ser quem você é brasileiro brasileira tá entendendo então quinto motivo sexto motivo vou dar uma pausa aqui que vou pensar mas eu sei que tem mais de 10 para falar com vocês tá bom sexto motivo para não vir morar na itália se você for solteiro porque quando você casa com italiano ou com a italiana que leva eles ao brasil eles não vão querer mais vir para itália entendeu então você já não tem casa você fica lá você fica aqui você não sabe onde ficar e daí é melhor você ficar onde você tá quieto sossegado e não ir pra lugar nenhum vai passear pega o avião se você puder vai passear pega o trem pega o ônibus vai na cidade vizinho vai passear mas não vai morar não o único lugar que eu te aconselho a morar é na roça tá bom sétimo motivo saudade gente talvez esse fosse o primeiro motivo mas tudo bem são dez eu não vou elencar aqui não tem ordem de melhor ou pior o motivo sétimo é a saudade a gente saudade ele aqui não tem tradução para a palavra saudade eles falam que é nostalgia a saudade mata mata gente dá muita saudade você não poder abraçar os seus os seus familiares os seus seus amigos né é ruim isso porque às vezes você sente muita falta se sente só é oitavo motivo quando você vai trabalhar no lugar assim se arruma um emprego né quando consegue arrumar um emprego se arruma um emprego aí tu vai trabalhar vão te colocar eu que por exemplo trabalhei em bar aí que coloca você para ir lá lavar o banheiro coloca para você fazer as piores coisas ainda fica rindo assim meio de lado sabe de você ah vamos ver até onde ela vai aguentar pois é fazer isso aqui tá os bonzinhos na minha época agora deve fazer também porque os últimos a chegarem é sempre assim né fazer os piores trabalhos é nono motivo pra você não vir pra cá é difícil fazer amizade é muito difícil eu quando fiz amizade fiz algumas amizades até boas mas de vez em quando eu pegava se a pessoa mirando cima e baixo desconfiado tipo assim quem é essa pessoa da onde ela sair o que ela é que ela deixou de ser entendeu tem muito isso sabe os amigos até na até no brasil a gente tem muitas amizades de quando a gente é pequeno a gente cresceu junto na escola e tal então aqui quando você conhece uma pessoa depois de adulto é difícil fazer amizade muito difícil bom uma coisa boa que eles abrem o coração você conta todas as porcarias da vida a vida deles para você porque sabe que você não vai contar para ninguém porque você não conhece nenhuma das amizades deles né então isso aí é tem até um pouquinho de coisa boa e o décimo motivo décimo motivo sabe que eu não sei mas tem que eu sei que tem mais de 10 pode ter mais de 20 motivos para você não vir para cá se você não morar em lugar de praia você vai aparecer duas três quatro horas no trágico porque as cidades tem uma rua que vai para a praia igual todas as estradas vão chegar em roma aqui todas as cidades vão para a praia também sabe a gente pega estrada que vai para a praia quando sai cinco horas da amanhã consegue até chegar na praia com uma hora e pouco de onde eu estou mas quando é verão você não sabe nem que horas você vai chegar na praia e nem que horas você vai chegar em casa porque o trânsito é totalmente tanto 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 que dá quase você arrumar a barraca e dormir na beira da estrada até o trânsito ficar fluido e você chegar em casa então é isso aí pessoal são os dez motivos que eu acho que você não deveria sair de onde você está fique aí fica aí onde você tá mas se de tudo isso você quiser viver porque a vida nos traz experiências né aprende a gente aprende a viver é vivendo se quiser viver beleza tchau e aí Obrigado.